Bom dia, meus amores! Boa tarde para quem está estudando à tarde, né? E boa noite para quem está com acompanhamento com os pais no período da noite, né? Vamos para a nossa aula? Vamos lá? Isso aí, cheio de energia, porque hoje a gente precisa de muita energia. Aula 79, 8 de junho, terça-feira, a área matemática. E nós vamos para a resolução de situações e problemas. Vamos lá? Bom, começando pelo nosso amigo calendário. Por que o calendário todo dia, Pró? Porque o calendário é uma forma da gente marcar o tempo através dos dias, da semana, das datas, dos meses e dos anos. Quer ver? Em que ano nós estamos? 2021. Em que mês nós estamos? Mês de junho. E você sabe que o mês de junho é o sexto mês do ano? É a metade do ano? Olha só. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É o mês seis. O sexto mês do ano. Os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sete dias da semana. E as datas, os números que nós usamos, eles estão embaralhados, todos misturados? Ou eles seguem uma sequência? Isso, eles seguem uma sequência. Agora diz para Pró, no calendário, está do menor para o maior número ou está do maior para o menor? Os dias dos meses. As datas lá, elas são números em ordem crescente ou ordem decrescente? Hum, que povo sabido. Isso mesmo. Os dias da semana são sete, mas as nossas datas, elas são numeradas. No caso do mês de junho, do número um ao trinta e um. E hoje nós estamos no dia oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até chegar no último número do nosso calendário do mês de junho, que é o número trinta. Se a gente prestar bastante atenção em tudo que a gente vive, assim, no lugar onde a gente vive, a gente vai ver matemática em tudo quanto é lugar. Preste atenção se não é verdade. Vamos lá. Viu, turminha? Então, em todo lugar tem matemática. Por exemplo, na escola, na aula de arte, numa aula que precise pintar. Aí você pega a caixa de lápis e tem lá. Lápis de cor, doze cores. Tem quantos lápis na caixinha? Doze. Muito bem. Aí, de forma o grupinho lá, a Pró separou os grupinhos, colocou cinco crianças em cada grupinho. Todos com a caixa igualzinha. A caixinha com doze lápis. As cinco caixinhas. Vamos ter quantos lápis ali? Você sabe? Ai, Pró, doze é um número grande. Eu vou fazer logo a continha. Mas antes da gente fazer a continha, vamos brincar com as estratégias? Vamos brincar com a nossa imaginação. Vamos lá? Bom, são cinco coleguinhas com uma caixa a cada um, tá bom? Doze lápis. Aí tem Miguel tem doze, Joaquim tem doze, Ana tem doze, Patrícia tem doze, Ana tem doze. Deu quantos lápis? E aí? Vamos ver? Doze mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Doze mais dois? Quatro. Quatro mais dois? Seis. Seis mais dois? Oito. Oito mais dois? Dez. Pronto. Coloca o jarinho lá na unidade. Sobe um na dezena. Porque dez é dezena. Não pode ficar na casinha de baixo. Aí vai. Um mais um? Dois. Dois mais um? Três. Três mais um? Quatro. Quatro mais um? Cinco. Cinco mais um? Seis. Sessenta lápis. Assim como você faz na continha, que é bem rápido, a gente pode fazer de outras formas. Você poderia ter contado de um em um, contado de dois em dois, ter feito os grupinhos de doze, ou como aqui embaixo mostra, grupinhos de seis, porque seis mais seis é doze. Existem muitas formas de a gente chegar no resultado da continha. No resultado da quantidade de lápis de cor. Entendeu? Mas eu já sei fazer as contas. Que bom que você já sabe fazer as contas. Mas, às vezes, a gente está numa situação em que não tem como fazer a continha. A gente vai ter que usar a imaginação e achar uma estratégia, como nos jogos de labirinto. Aqueles jogos de labirinto, para a gente achar a saída, também são jogos matemáticos. Mas a gente não faz continhas para encontrar a solução. A gente usa estratégias. Então, se uma caixa tem doze, cinco caixas de lápis vão ter sessenta lápis. Faz a continha aí, patrão. Vem aí quantos tem. Não é verdade? Conta aí a quantidade de lápis. Você pode contar de um em um, de dois em dois, de três em três. Fazer risquinho, o que você quiser. Vamos lá? Vamos continuar. Olha só. Dicas para resolver situações e problemas. Para resolver situações e problemas, nós temos. Primeiro que leia o problema. Tá bom? Entender a ideia que ele traz. Quando a gente lê o problema, a gente vai identificar. Se eu vou agrupar, se eu vou juntar, se eu vou diminuir, se eu vou retirar, se eu vou dar. Outra coisa que a gente também tem que fazer é destacar a pergunta. Eu vou voltar lá para mostrar a pergunta para você. Uma caixa de lápis de cor tem doze lápis. Essa não é uma pergunta. Tem um ponto final. Então, uma caixa de lápis tem doze lápis. Cinco caixas tem quantos lápis? Ele quer saber o quê? A quantidade. Então, a gente precisa ler o problema, entender a ideia e destacar a pergunta. É a pergunta que vai orientar a sua estratégia. Entendeu? Vamos lá. Verificar os dados para a sua resolução. O nosso exemplo com as caixas de lápis de cor foi bem simples. As caixas de lápis de cor estavam ali com os doze lápis e um grupo de cinco caixas. Foi bem fácil a gente verificar esses dados. Mas, às vezes, esses dados vão estar num texto. E nós precisamos de atenção na hora da leitura. Para entender a ideia, destacar a pergunta e verificar os dados para a resolução do nosso problema. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vocês conhecem esse lugar, gente? Quem já foi aí, coloca aí eu. Isso, coloca aí no bate-papo quem já foi ao Cuca. Ou quem tomava uma aula de balé, fazia uma aula de música. Ou quem foi assistir um espetáculo. Quem já esteve no Cuca para ver as exposições de quadros. E aí, conta aí para mim quem já foi no Cuca. O Cuca é um apelido carinhoso. O nome é Centro Universitário de Cultura e Arte, da nossa cidade. Vocês sabiam que o Teatro do Cuca foi inaugurado no dia 15 de setembro de 1995? Isso aí. O tempo, né, gente? Gente, esse teatro é uma importante construção arquitetônica ferência que reúne, no mesmo espaço, a antiga Escola Normal de Feira de Santana e outros setores que já faziam parte da Uefes e vieram para o centro da cidade para que a gente pudesse participar de muitas coisas legais lá no Cuca. O auditório do Cuca possui 220 lugares e o espaço está aberto aos sábados e domingos. Já para as atividades ligadas à arte e educação, funciona de 8 às 12 da manhã e das 14 às 18 da tarde. Olha só, esses horários, a Pró colocou para a gente ter uma ideia. Os horários reais estão lá no site do Cuca, tá bem? A Pró colocou esses horários para a gente poder fazer a nossa atividade de hoje. Ok? Muito bom. Então, o Cuca funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 18. Nesses espaços são desenvolvidas atividades como as exposições de arte, dos quadros, esculturas, de máscaras africanas. Muito legal. Tem aula de música, danças como balé, capoeira e outras manifestações oriundas, ou seja, vindas da cultura popular. Você lembra, no começo do texto, o dia, o mês e o ano em que o Cuca foi inaugurado? Olha só, no começo da aula, quando a Pró foi explicar o calendário, a Pró disse que o calendário é uma forma de a gente registrar o tempo. E nós registramos o tempo com os dias, meses, anos. Nós utilizamos números, mas isso tudo é matemática. Então, o que é matemático em relação à inauguração do Cuca? O dia, o mês e o ano. E você lembra qual foi? Dia 15 de setembro de 1995. Dia, mês e ano é a data da inauguração do Teatro do Cuca. Quantas horas por dia o Cuca fica aberto durante o período da manhã? E o período da tarde? A Proleu, que fica aberta de 8 até as 12, que é o meio-dia, e depois abre das 14 às 18. A Pró quer saber quantas horas fica aberta no horário da manhã? Quer fazer essa continha aí? Faz a continha com o que você tiver aí. Dedinho, palitinho, riscadinho. Ver quantas horas fica aberta no período da manhã. Vamos lá? Deixa a Pró pegar aqui o material. Pronto. Ó, a Pró pegou o material aqui, ok? Pronto. Fica aberto de 8 até o meio-dia. 8, 9, 10, 11. O 8 você não vai contar não, tá bom? 8 horas da manhã. 8, 9, 10, 11, 12. Então, quantas horas o Cuca fica aberto pela manhã? Isso. E agora, todo mundo foi descansar no horário do almoço e reabriu às 14. Então, funciona das 14 às 18. 14. Depois de 14? Isso. 15, 16, 17 e 18. Quantas horas? Então, o dia é formado por períodos, não é verdade? Manhã, tarde, noite. Pronto. Mas o período de funcionamento do Cuca só é amanhã e tarde. Para o que a gente está estudando, tá bom? Então, por dia, qual é o total de horas que o teatro fica aberto? A gente tem que juntar o quê? Período da manhã e período da tarde. Aqui tem dois grupos de quatro horas. Se a Pró juntar todos... Coloca aí no bate-papo para a Pró. Pró. A Pró juntou os dois grupos, ó. Quatro horas pela manhã, quatro horas pela tarde. Aqui ficou quantas horas? Quero conferir? Isso, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito horas. Agora vamos conferir as nossas respostas. Pela manhã, das oito às doze, que é o meio-dia, fica aberto quatro horas. No período da tarde, das quatorze às dezoito, quatro horas também. Então, ele fica aberto oito horas por dia. Viu? Nós utilizamos as estratégias antes mesmo de você fazer as continhas. Você reparou que a estratégia também é uma continha? Só não é aquela conta armada que a gente usa números e os sinais de mais ou de menos. Viu como é importante? Quais são as informações matemáticas presentes no texto? Quais são os dias em que o teatro não fica aberto para as atividades ligadas à arte e educação? Arte e educação são aqueles eventos em que nós participamos como alunos e como professor. As exposições não fazem parte da arte e educação, é a parte do teatro, do auditório, essas coisas. Mas, nós temos também no curta outras ofertas ao público que não são para alunos ou funcionários. De segunda a sexta, nós temos eventos ligados à arte e educação. Então, quais são os dias da semana em que o teatro não fica aberto para esse tipo de atividade? Isso mesmo, o sábado e o domingo. Muito bem. Olha só, lembra a data de inauguração do Cuca? Isso, dia 15 de setembro de 1995. No ano de 2015, o Cuca completou duas décadas de inauguração. Você sabe o que é década? Você sabe sim, sabe por quê? Porque nós já estudamos sobre semanal, mensal, anual. Nós estudamos que década é um conjunto, sabe de quantos anos? Isso aí, uma década é um conjunto de dez anos. Quem aí já tem uma década de vida? Fala aí para mim, eu, Pro. Uma década de vida é quem já completou dez anos. Por exemplo, a Pro Hélida tem quatro décadas de vida. Ou seja, a Pro tem quatro décadas. Dez, mais dez, mais dez, mais dez, dá quanto? Isso mesmo. A Pro tem quarenta anos, ou seja, quatro décadas. E o Cuca tem a metade, metade das décadas da Pro. Então, se em 2015 ele completou duas décadas, e uma década é que vale, é o mesmo que dez anos, duas décadas são quantos anos? Isso. Ó, lembra aí da idade da Pro. Ela falou que a Pro tinha quatro décadas. Dez, mais dez, mais dez, mais dez. E o Cuca, em 2015, completou duas décadas. Dez e dez. Dois grupos de dez. Forma quanto? Ai, Pro, deixa eu ver. Achou? Coloca o resultado aí no bate-papo. Isso, muito bem. Vamos ver? Vinte anos. Dez, mais dez, igual a vinte. Pro, eu posso usar os palitinhos para fazer? Pode, meu amor. Você pode separar os grupinhos de dez em dez. E depois juntar todos, ou contar de um em um. Separar grupinhos de dois em dois. Quem vai desenvolver a estratégia é você. Mas a gente precisa ler com a atenção, entender a ideia que está trazendo para a gente, certo? E utilizar os dados e focar. Qual é a pergunta? Olha só aqui. Na primeira pergunta, a Pro perguntou quais eram os dias em que o Cuca ficava aberto e que não estavam ligados à arte e à educação. Ah, Pro, Hélida, mas aí não tem número. É, não tem número, mas os dias da semana é matemática. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são os dias da semana. É matemática. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De segunda a sexta, um, dois, três, quatro, cinco. Funciona a arte e a educação. Sobrou sábado e domingo para as áreas que não são voltadas às atividades que não são de aula, de funcionário, trabalhando essas coisas com relação à arte e educação. São as apresentações, as exposições. Ficou quantos dias na semana? Dois. Quais foram eles? O sábado e o domingo. Viu? Dá para contar nos dedos, dá para separar, dá para agrupar, dá para a gente fazer tudo prestando atenção nas perguntas. E agora, Pro, esse tem números, tem números. A informação que veio para você foi que o Cuca completou duas décadas. Teve a explicação que uma década é o mesmo que dez anos. Duas décadas. Tem quantos anos? Está pedindo o que para você? Tem a ideia, a gente lendo com atenção, observa os dados e a gente encontra a resolução do nosso problema. Lá no Cuca, tem as vendas de ingresso para os eventos que ocorrem aos sábados e aos domingos. Olha só. Venda de ingresso no Cuca. Próxima apresentação virtual, 10 de junho de 2021. Adultos, 20 reais. Crianças a partir de 8 anos, 10 reais. A Pró quer falar para vocês que aqui não é o valor do ingresso do Cuca. Aqui foi o que a Pró organizou para a gente poder resolver probleminhas. A Pró não sabe dizer o valor do ingresso e não pode afirmar que é esse aqui. Aqui foi adaptado para a nossa atividade de hoje. Entendeu? Muito bem. Aqui, na minha venda de ingressos, o que é que tem matemático aí? O que é que tem que envolve o que é todo matemático? Muito bem. A data da próxima apresentação. E o que mais? Os valores dos ingressos. Achou mais alguma coisa matemática aí nesse ingresso? Dá uma olhadinha aí. Ah, muito bem. A numeração na lateral. Você reparou que é o mesmo número? Ó, tem 7, 4, 2, 1, 2, 6. Essa é a numeração do ingresso. Quando a gente vai ao cinema, ao teatro, ou a gente vai a um parque, todos os ingressos, eles são numerados. Que é para ter certeza de quantas pessoas estarão presentes, porque o Cuca só tem 200 lugares lá no teatro, no auditório, para a gente poder se acomodar e assistir aos espetáculos. Os ingressos são numerados. Tá vendo, amores? Em matemática é em tudo. Aí, visitação no teatro do Cuca. Os dias, de segunda a sexta-feira. E os horários, de 7 às 12 e das 14 às 18. Um adulto paga 12 reais. Escolas públicas e as entidades, a entrada é livre. Novamente, a prova vai falar que esse não é o horário do Cuca e nem o valor do ingresso. Esse aqui foi adaptado com a finalidade pedagógica da nossa tarefa do dia, tá bom? Esse ingresso não é o do Cuca. Foi a PRO que criou para a gente poder trabalhar os nossos probleminhas aqui. Olha só, meus amores. A PRO trouxe aqui para vocês materiais confeccionados em casa que servem para a gente trabalhar a matemática em casa. Olha só o que a PRO fez aqui, ó. Cinco copinhos, tá vendo? São cinco grupos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A PRO colocou com fita, ó. Tá vendo? Com fitinha. Num pedaço de papelão, ó. Aqui serve para a gente agrupar, ajuntar, saber a quantidade daquilo que a gente já está trabalhando. Olha só o que a PRO usa. A PRO usa palitinho de churrasco. A PRO quebrou ao meio, olha só. Tá bom? Então, nós podemos fazer os nossos cálculos dos nossos problemas, desenvolver as nossas estratégias utilizando materiais que nós temos em casa. Ao invés do palitinho, você pode utilizar caroço de feijão, de milho. O de arroz não, que o arroz é muito pequenininho, tá bom? Você também pode utilizar, ao invés do palitinho, se você gosta de colecionar tampinhas, né? A tampinha de garrafa pet, você também pode estar utilizando as tampinhas, tá bom? Por exemplo, olha só. Aqui a PRO tem cinco grupos, né? Se eu colocar duas tampinhas em cada um, ó. Cada criança, representada aqui no copo. Cada criança tem duas tampinhas. Pronto. Eu estou trabalhando num grupo com cinco crianças e cada criança tem duas tampinhas. Quantas tampinhas ao todo a PRO vai ter aqui? Vamos ver? Aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem dois, aqui dois e aqui dois. Eu posso juntar todas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. O número dois foi repetido, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. A PRO tinha cinco grupinhos com duas tampinhas. E isso deu quanto? Tem quantas tampinhas aqui agora? Isso. Dez. Foi dois, quatro, seis, oito e dez. Então você pode utilizar o material que você tiver em casa. Pode ser tampinha, pode ser o palito, pode ser gude. O material que você tiver em casa. Não tem problema, tá bom? A PRO sempre tem, ó. Lembra dos meus botõezinhos? A PRO usa botõezinhos. A PRO usa miçanga. A PRO também tem isso aqui, ó. Que a PRO pediu pro marceneiro fazer pra ela. Eu peguei um cabinho de vassoura de... Aquelas vassourinhas que o pessoal compra pra dar de presente pra menina. E eu pedi pra ele serrar pra mim. E ele serrou o cabinho da vassoura. Tipo pedrinha de dama pra mim, ó. Fez bem pequenininho porque é fácil da PRO carregar. Então a PRO tem esses pedacinhos de madeira também. Porque a PRO vai apresentar uma outra coisa pra vocês trabalharem com matemática em casa, tá bom? Olha só. Minha caixinha de papelão, tá vendo? Isso aqui é um material reciclado. A PRO utilizou para fazer uma soma teca. Deixa eu ver aqui uma posição boa pra vocês verem. Ó. Dois rolinhos de papel higiênico. A PRO só revestiu aqui pra ficar bom pra você observar aí na tela, tá bem? O sinalzinho. Esse sinalzinho aqui é de quê, gente? Qual é o nome dele? O sinal de mais. E quando a gente usa esse sinal? A gente diminui a quantidade ou a gente aumenta a quantidade? Ah, muito bem. Aqui é a soma teca da PRO. Você pode fazer em casa aí, ó. Com fitinha que nem a PRO colou aqui os copinhos descartáveis dela, tá bom? Uma caixinha. Porque aqui, ó. É importante essa parte. Um dadinho. A PRO tem esse aqui. Do jogo dela. Mas, você pode fazer de papel e pode usar um outro cubo. É só você colocar os numerozinhos. Olha só como é que a PRO vai fazer. Primeiro, a gente joga o dado. O número que caiu aqui, você tá vendo? Ó. Número. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Essa primeira vez que você joga, você vai colocar aqui. Que é a primeira parte da nossa continha. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai jogar o dadinho de novo. Aqui agora, ó. Que número é esse? Que quantidade é essa? Dois. Então, vou precisar de quantas tampinhas? Duas, PRO, Elida. Então, pronto. Aí, a PRO agora vem aqui, ó. Jogou o dado pela segunda vez? No segundo rolinho de papel. Um, dois. A pergunta agora. Cinco que você colocou primeiro. Mais o dois. Que jogou agora. Tem quantas tampinhas aqui dentro da caixa? Ai, PRO, cinco mais dois. Cinco mais dois. O que você vai fazer pra achar o resultado? Você vai contar aqui. Porque esse sinalzinho aqui de somar, ele serve pra juntar, pra adicionar, pra agrupar, pra colocar todas as coisas bem juntinhas. A PRO primeiro tinha cinco tampinhas. Jogou o dado e ganhou mais duas tampinhas. Quantas tampinhas a PRO tem ao todo aqui? Vamos contar? Vamos lá, ó. Uma, vou virando. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Viu? Brincar de matemática. E isso aqui você pode fazer na sua casa. Aqui o sinalzinho, a PRO colocou com essas cores pra ficar bom pra você observar daí de onde você tá. Mas você pode fazer o sinalzinho com canetinha, com hidrocor, com giz de cera e fazer isso na sua casa. Você só vai precisar de uma caixinha com tampa que é pra os objetos caírem aqui dentro. Ok? Então vamos lá. E você pode utilizar as mil dedos. Os botões, se você tiver, o material que você tiver em casa. Nesse aqui, não é legal o palitinho. A PRO vai mostrar por quê, ó. Quando joga o palitinho, ele pode cair, outros não. Tá vendo? Por isso que aqui, na somateca, é bom você utilizar materiais pequenininhos. Como as tampinhas, botões, caroço de feijão ou de milho. Aqui, na nossa estratégia para agrupar, nós vamos trabalhar também. Vocês viram que a PRO colocou duas tampinhas em cada copo. A PRO vai fazer uma outra coisa. Olha só. Se você, toda, de segunda a sexta-feira, ganhasse um real. Olha só. Se todos os dias, lá, depois de você ajudar alguém, aí você ganhou um real. Pronto. Segunda-feira, um real. Terça-feira, um real. Quarta, ó, todos um real, tá bom? Na sexta-feira, quando terminar a semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você vai ter quantos reais? Vamos ver? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. A PRO somou o número um, cinco vezes, ó. Um mais um, mais um, mais um, mais um. Cinco vezes cinco reais. Então, quando a gente tem a quantidade de dias, e nós vamos precisar agora, para essa nossa próxima atividade, você vai ver que nós vamos precisar saber as informações, os dados que estão lá na situação, problema. Nós precisamos ler com atenção, observar, prestar bastante atenção na ideia que ele está trazendo, e destacar a pergunta. Aqui, a PRO perguntou quanto de dinheiro você teria na sexta. E nós somamos todos os dias da semana. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi cinco reais, tá bom? Se a PRO dissesse para você que você teria três balas na segunda, três balas na terça, três balas na quarta, três na quinta e três na sexta, ó. O que sobrou, a PRO não vai usar, vai botar ali. Quantas balas você teria na sexta-feira? Ó, sempre três. É a mesma quantidade em cada copinho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Três, mais três. Seis, seis, sete, oito, nove. Nove, mais três, nove, dez, onze, doze. Doze, mais três, treze, quatorze, quinze. Então, na sexta-feira você teria quantas balas? Quinze balas. Viu como é fácil? É só a gente prestar um pouquinho de atenção, e aí a gente consegue trabalhar com os materiais que nós temos em casa, com os brinquedinhos que a gente tem, a gente pode fazer isso com qualquer coisa que a gente tiver em casa, tá bom? Pra ajudar a gente na compreensão da atividade. E achar a resolução de uma forma que não seja a continha armada que a gente tá acostumado. Pronto, agora que vocês já perceberam que a gente pode encontrar soluções para os nossos problemas, não apenas com as continhas armadas, mas com as estratégias, nós vamos começar os nossos probleminhas. João comprou ingressos para a apresentação do dia 10 de junho de 2021, aquele que nós vimos anteriormente. Ele comprou o seu ingresso, o de sua esposa, e para seus filhos foi informado que a entrada seria franca porque estudam em escolas públicas. Descubra quanto João pagou pelos ingressos. Olha só. João precisou comprar dois ingressos, não é verdade? O dele e o da esposa. Por quê? Porque as crianças estudam em escola pública e não precisa pagar. A entrada é gratuita para os alunos da escola pública. Vamos ver quanto João pagou? Vamos lá? Cada ingresso custou 12 reais. Pronto, por que a senhora separou? A Pronto separou para você tentar fazer do melhor jeito. João separou assim. Ele tinha duas notas de 10 e duas notas de 2 reais. Quanto foi que o João pagou? Vamos ver uma outra forma. João poderia ter feito agrupamentos de palitinhos, também 12 mais 12. Poderia ter feito os agrupamentos por dezenas e unidades. Ó, lembra? Duas dezenas igual a 20. E poderia também utilizar as pontinhas. No final de tudo, o resultado é o mesmo. João pagou 24 reais em ingressos. Por que 10 mais 10, 20. E 2 mais 2, 4. E quanto é 20 mais 4? Isso mesmo, 24. Lá dentro do auditório, as poltronas da plateia são organizadas em linhas e em colunas. Lembra? As linhas e as colunas. Mais ou menos assim. Aí estão as fileiras, as cadeiras organizadas. Mas lembra? Linha e coluna. As poltronas são numeradas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Em cada uma das fileiras, ó, linhas e colunas. Em cada uma delas, nós temos seis poltronas. Em cada linha, nós temos seis. E nós temos quantas delas? Vamos ver? Uma, duas, três, quatro. Agora, nós não vamos considerar as colunas. Nós vamos considerar as fileiras. Essas que a pró numerou aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta, tá bem? Ao todo, nós temos vinte e quatro poltronas, tá bem? Muito bem. Como é que você pode fazer isso? No desenho das poltronas no teatro, nós temos quatro fileiras com seis poltronas cada uma. Quantas poltronas nós temos ao todo? Olha só. A pró numerou primeira, segunda, terceira e quarta. Tá bom? Então, em cada uma, nós temos seis. Olha só. Três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, mais três, seis. E aqui também a pró tem mais seis. Pronto. Nós temos quatro fileiras com seis poltronas. Seis, mais seis, doze. Aqui também. Seis, mais seis, doze. Então, se é pra juntar elas todas num copinho só. Doze, mais doze. Que número nós vamos ter? Vinte e quatro. Aí, olha só. Fizemos... Cada fileira é um copinho. E a quantidade de palitos simbolizavam as poltronas. Ou poderíamos ter contado de um em um. Se nós contarmos aqui de um em um, também terá vinte e quatro. Vinte e quatro poltronas, se nós agruparmos de seis em seis. Ou vinte e quatro poltronas, se nós agruparmos e formos contar de um em um. Se as fileiras dois e quatro forem interditadas, afinal de contas nós estamos em pandemia e não pode ter super rotação. Nós vamos ter quantas cadeiras para serem ocupadas? Três, seis. Continua com seis. Olha só. Primeiro, nós tínhamos vinte e quatro poltronas. Distribuídas em quatro fileiras. Agora, nós só temos duas fileiras. A primeira e a terceira. Essa aqui tá pintada aí num tom de marrom. Então, com duas fileiras interditadas, quantas cadeiras sobrarão para as pessoas sentarem? Vamos ver? Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis mais seis. Quantas cadeiras disponíveis para nós sentarmos? Podemos utilizar a estratégia das bolinhas e cortar as fileiras que não estarão em funcionamento. Podemos fazer de palitinho e cortar as fileiras que não estarão em funcionamento. Ou se nós utilizarmos recipientes como os copos descartáveis e colocarmos caroços de feijão ou de milho ou de palitos ou bolinha de gude ou tampinha, também não utilizaremos duas fileiras. E o total? Seria doze. Vamos ver? Seis mais seis. Doze. Seis bolinhas marrons mais seis bolinhas marrons também são doze. O Cuca, como a Pró já falou no início e a gente também já respondeu na primeira atividade, o Cuca funciona oito horas por dia. Oito horas por dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas por semana ele está em funcionamento? Vamos perceber que nós já trabalhamos com isso? Vamos lá? A gente já trabalhou os dias de semana? Beleza. Trabalhamos a quantidade de horas por dia? Beleza. E agora, a Pró quer que você faça a mesma coisa, só que nós vamos trabalhar com oito horas, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito horas de segunda a sexta. Quatro, seis, oito. Quatro, seis, e oito. Três, seis, oito. Sobrou um, a Pró não vai utilizar, porque tem que, em cada recipiente, cada copinho, ter a mesma quantidade. Ó, todos os copinhos com oito palitinhos. Os copos são os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E os oito palitinhos são a quantidade de horas. Oito mais oito dá quanto, amor? Oito mais oito, dezesseis, Pró. Oito mais oito, dezesseis. E dezesseis mais dezesseis. Ai, Pró, quanto palito? Vamos contar? Vamos lá. Dezesseis mais dezesseis. Eu já tinha dezesseis, tá bom? Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Mais três. Treze, quatorze, quinze. Dezesseis. E agora, nós vamos ter mais dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito. Trinta, trinta e um, trinta e dois. Dezesseis mais dezesseis, trinta e dois. Mas ainda tem oito horas de outro dia da semana. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oito horas por dia funcionando. O Cuca trabalha 40 horas por semana. Juntando todas as horas do funcionamento de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dá esse total de horas. Eu podia fazer a continha? Podia. Mas a gente precisa treinar todas as formas de encontrar uma solução. Então, se liga na dica. Faça uma leitura com atenção. Identifique o que for matemático. Medidas, tamanhos, alturas, o peso, a quantidade. São os dados importantes. Antes, você identificando essas coisas e identificando a ideia. Se é para juntar ou se é para retirar, você vai resolver os seus probleminhas, as situações, problemas de matemática, bem mais fácil e mais rápido. E de uma forma que não esteja utilizando as continhas armadas com os números. Então, até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.